Em busca da civilização perdida, chegamos em um dos pontos aqui, os perigosos, onde podemos encontrar muitos perigos aqui. O primeiro é essa abelha. Abelha. Dá uma olhada aí, tem cobre, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente não vai achar cobre aí. Como é essa abelha dele? Olha, cheio de abelha aqui. Vou botar aqui não. Nossa. Não, é só não bater nela. Nossa. Quase uma cimbra. Uma cimbra. Ó. Cheio de abelha. Isso é um dos perigos. Nós estamos encontrando aqui abelhas, abelhas, abelhas. Em todos os lugares. O que é isso? Pintado, sim. Pratos. E uma cimbra. Fiquei esperto. A gente não vai pular em cima da gente. Chegamos ao cume do monte do Morro Azul. E o que é que você tem a dizer disso aqui? Bonito. Bonito? Bonito. Muito bem bonito. Ó, que beleza. Olha lá. Rio lá no fundo. É um lugar perigoso. Nós estamos aqui pra isso mesmo. Nós não temos medo de nada. Nada. Uma cruz da colheita maldita. Ó. Estamos num lugar aqui, ó. É um lugar que ninguém já veio. É uma civilização perdida por aqui. Aqui tem muitos mistérios. Mas nós não temos medo de enfrentar nada. Estamos preparados pra enfrentar tudo. 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 E vamos ir lá embaixo. Vamos rodear isso aqui. E encontrar as pessoas, essa civilização. Que me escreveu essas coisas aqui. Que árvore é essa? Eu não sei o que é isso. É um raiotel, né? O lugar está inacessível, é ou não é? É verdade, condições. Tem condições que esse está tomado ficando em volta da floresta, então nós não conseguimos chegar lá. Estamos voltando. A civilização canibal, que morava aqui, que mora aqui. Estamos voltando, porque está difícil entrar no meio desse mapa. Mas vamos fazer uma nova expedição. Nos aguarde, viu? Nos aguarde e nós vamos revelar essa civilização. O que é que eu tenho que ir na minha vida? Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma mata virgem, mais explorada. Cuidado com o cipó. E mata tudo os peixes. Tchau, tchau. 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 E aqui, vocês podem ver, onde elas tomavam panha, era ali onde está essa pedra caída. Olha só. Bom, e aí? Não foi dessa, dessa vez, mas vamos descobrir onde esses putos canibais estão, né? E para a próxima. Beleza. Isso aí. Vamos descobrir onde esses putos estão. Esses putos das tribos canibais. Então, um beijão para vocês.